Sem corte, sem maquiagem, estou com a dupla, uma dupla dinâmica que está à frente do Festival de Teatro do Interior da Bahia. É, Juninho, é a Diva Bonfim e o Danilo Lima. Chega pra cá, Diva. Quem vai sentar primeiro? Você vai sentar onde? Senta aqui. Ela quer se afastar de mim, Juninho. Ela está com o cabelo longo, está com medo de ficar careca igual eu. Eu sempre digo, Diva, que quando o meu cabelo crescer eu vou fazer assim, igual esse seu aí, porque é massa. Faça. Agora dá um pouquinho de trabalho nesse clima frio que nós temos aqui, né, nós da Bahia. Você é permanente? É, de acordo à necessidade e à vontade. Ah, de tempo em tempo você pode estar mudando. Tempo em tempo você pode estar mudando. Pronto, show de bola. Tudo bem, Diva? Tudo embaixo. Tudo bem, obrigado pelo espaço para divulgar o trabalho do festival, viu? Juninho, convidei os dois, porque os dois estão à frente aqui do Festival de Teatro do Interior da Bahia, né? Correto. Que vai acontecer quando? O Festival de Teatro, ele acontece aqui em Barreiras de 10 a 14 de março. Fazendo jus ao mês do teatro, né, que é março. Então nós vamos estar realizando esse projeto que é encabeçado aí pela Braskem, que é um edital. O que é Braskem? Braskem é uma empresa, né, que nós temos lá em Camaçari. Uma empresa que é voltada para a área petroquímica e que dentro das suas diretrizes traz esse olhar de potencializar e fomentar a cultura no Brasil dentro das suas diversas linguagens. E esse festival, ele é contemplado e fomentado por essa empresa, juntamente com a Petrobras e a Caderno 2, que é a produtora que realiza esse festival no estado da Bahia. Qual o intuito desse festival? O intuito desse festival é dar visibilidade e oportunizar os fazedores de teatro no interior da Bahia. É como se fosse uma escola? Não, não é bem uma escola. O festival, ele faz, ele abre-se um processo de chamamento de inscrições para os grupos que estão fazendo teatro no interior da Bahia. E que esses grupos, dentro da sua análise, tem uma curadoria que analisa essas inscrições desses grupos através dos vídeos que ele manda, do portfólio em si. E aí esses grupos serão contemplados. Então foram 12 grupos contemplados, onde nós vamos estar recebendo 4 aqui em Barreiras. E já iniciou o festival em GQ, que é esse ano, é o primeiro ano que Barreiras está recebendo este festival. É um festival de grande importância para os fazedores da arte, em especial o teatro. As escolhas da cidade é mediante um sorteio, número de população? Como é que é? Não, na verdade, as escolhas da cidade sempre foram em Camarçari. Sempre o pensamento, fazendo essa aproximação do fomentador estar ali próximo e poder também acompanhar, que eu acho que isso também é um olhar de saber o que as pessoas estão fazendo com esses aportes financeiros que são dados para que essas artes sejam produzidas. Então, penso que seja um olhar. Mas, com o intuito de também democratizar a arte, nós fomos buscar, através do artivismo cultural, buscar que o interior, já que estamos falando de teatro, de grupos do interior, que fôssemos trazer esses grupos para outras localidades que tenham essa aptidão, essa demanda, e que a população também possa assistir e fruir dessa arte que ela é fomentada, que ela é feita no interior e que ela precisa circular. É necessidade de há um intercâmbio cultural, que não fique só lá, que a gente precisa democratizar a arte, que a arte é para todos. Acontecerá aonde aqui em Barreiras? Aqui o festival, os espetáculos em si, acontecem no Teatro Sesc Barreiras. Na saída de Riachão. De Riachão. Porém, as oficinas, que durante esse período nós teremos oficinas com os fazedores que estarão aqui, grandes pessoas da arte no Estado e também fora do Estado, que a gente pode falar de Fábio Vidal, a gente pode falar de Antônio Júnior e de Lu Barreto, que virá, Fábio Vidal virá trazer uma oficina com o Teatro Físico Antônio, com uma oficina chamada Encenação, e Lu Barreto, que vem trazer uma oficina sobre produção cultural, produção executiva. O que é isso? Como elaborar um projeto, como compreender um edital, para que todos possam, todos os fazedores da cultura, no Oeste da Bahia ou no Estado da Bahia, possam compreender o que é um edital e escrever, submeter os seus produtos culturais. Essas oficinas, elas vão acontecer na Escola de Teatro de Barreiras, que fica ali anexo ao Centro Cultural Rivelino, e a oficina, que é a produção cultural e a roda de conversa, acontece na Escola de Música, na sala de musicalização. E é gratuito as entradas? Como é que se dá? Quanto aos espetáculos, nós estamos em análise ainda, mas diga-se que é uma prática do SESC fazer os espetáculos com preços acessíveis. E as oficinas, elas sim, são gratuitas. Qualquer pessoa que se interesse em uma dessas oficinas, podem se ir a essas localidades. Qualquer cidade do Oeste pode participar. Pode, deve, deve. A gente está aí abrindo um convite para que todos venham, fruir do que está sendo feito no teatro, com esses grupos, que aí eu vou deixar um pouco para falar dos grupos, o nosso colega produtor, ator e filho de barreiras, que essa é a pessoa que vem aqui dar um exemplo, que é possível, assim como eu, viver de arte, estudar a arte, compreender a arte e voltar para socializar esse conhecimento. E a gente já agradece mesmo essa participação de Danilo Lima, neste momento, conosco. que era um desejo meu sempre tê-lo fazendo um trabalho, mostrando aos fazedores de cultura de barreiras que é possível buscar essa capacidade intelectual da arte e vir trazê-la para socializar com esses que estão fazendo também. Danilo, o que a arte representa? O que a arte tem a passar para as nossas gerações futuras? Bom, eu acredito que ela tem uma responsabilidade social de crítica muito forte. Ela tem esse papel de poder a gente conseguir observar a realidade e compreender quais são as problemáticas sociais que existem e poder representar ela para a população e falar, olha só, existem esses caminhos aqui. Porém, também existe o caminho que a arte deseja, nossa perspectiva de crítica ou poética, de aproximar a população de uma dignidade de vida muito mais saudável, muito mais interessante. E também se tornar um cidadão responsável, tanto por si, como também pelas pessoas em que você convive, né? Com o ambiente também. Eu queria você, como nosso conterrâneo aqui, fazer uma chamada aí, o chamativo para a nossa população que estamos assistindo, os nossos internautas. Bom, eu quero convidar a todos os artistas locais, a população também local, a poder acompanhar o quarto festival interior de teatro da Bahia, que tem esse papel muito fundamental, como o Diva disse, de democratizar o acesso à arte, com os valores dos ingressos bastante acessíveis também, e de fazer uma coisa muito importante, que é reunir mais de 50 profissionais da arte, né? Porque vão vir quatro grupos de teatro, de Vitória da Conquista, de Lauro de Freitas. Mas, me diz uma coisa, eu, por exemplo, eu vou lá participar, assistir, acompanhar. O que é que eu vou ter lá? Uma peça de teatro, um filme, o que que é? Dia 10, o festival vai iniciar com uma cerimônia de abertura. Sim. Então, nessa cerimônia de abertura, vai ter uma... Vai ter uma fala, né, da equipe, sobre como é importante ter o festival também, vai ter atração também artística. Outros artistas regionais. Exatamente, fazendo essa abertura desse festival. E aí a gente começa... Como palestras, né? É, palestra, um convite, um grande evento, assim, de uma perspectiva de cerimônia de abertura, de fato, mesmo. Sim, sim. Lá no Teatro Sesc. E do dia 10, 11, 12, 13, 14, vamos ter os espetáculos nos dois turnos, tarde e à noite. Com espetáculos diferentes também. Temos os espetáculos Formigas, que é do grupo Operacata de Teatro, que é um grupo de Vitória da Conquista, que já tem um repertório artístico muito interessante pelo Brasil, participando de festivais fora do estado também. Temos também um grupo de Laura de Feitas, que é Marama, onde vai discutir a identidade negra e essa reafirmação, né? Desse empoderamento dessa pessoa negra e de se reconhecer negra na sociedade brasileira. Temos também Nelson em Jogos, que é um compilado de peças de teatro de Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo brasileiro, onde vai discutir assédio sexual e violência sexual também. O espetáculo que eles fazem é esse processo. E também temos a Travessia de um Grão Profundo, onde o espetáculo vai trazer, de forma poética, uma representação do ser sertanejo aqui no sertão da Bahia. Então vai trazer toda essa experiência de ser um sertanejo aqui na nossa Bahia. Isso no dia 11? Isso vai ser durante todos os dias. Durante todo o período. Exatamente. Com espetáculos de dias intercalados, né? A tarde vai ter um espetáculo específico, a noite outro. E assim vai se intercalando. Bacana. Show de bola. Eu só tenho a agradecer a vocês por terem vindo aqui, né? Vocês estão fortalecendo o nosso canal. Para nós, é uma honra ter pessoas engajadas no projeto dessa vergadura, porque ajuda os jovens, ajuda a população como um todo. Amadurece a população para ter um nível cultural mais elevado. Quero agradecer a vocês de coração. Agradeço também. E você está convidado a poder participar do festival também, assistir os espetáculos lá. E também a toda a sociedade barreirense da região, como o Diva falou. Quero agradecê-lo por nos dar esse espaço, que é tão importante e necessário falar de arte e de cultura, pela transformação que esse segmento traz. Quero dizer que a arte é um vetor econômico, social, e, por que não dizer ambiental, é um vetor de desenvolvimento em qualquer segmento que a oportuniza. Dizer que o nosso público-alvo desse festival também são os nossos estudantes. Porque não dá para se fazer arte sem fazer arte e educação. É através desse viés que nós conseguimos ainda nos fortalecer e valorizar a arte e mostrar o papel da arte. Então, acredito que esse seja um veículo muito importante para a gente estar fazendo esse chamamento, não só em Barreiras, porque eu sei que você atinge muito mais outras regiões, convidar as pessoas que têm sensibilidade à arte, aquelas que também não conhecem e que, por curiosidade, venham conhecer, venham saber o que se faz no segmento do teatro. Acredito que será um grande momento de a gente, principalmente, refletir. Refletir tudo e o que está acontecendo neste cenário que está posto, que a gente precisa buscar muito mais reflexão para conseguir estar aqui com a tranquilidade de falar sobre arte e dizer que esse é o único remédio que a gente tem para amenizar certas dores que estão postas. Muito obrigada. Diva e Danilo, muito obrigado. Jurinho aqui é assim, sem corte e sem maquiagem. Nós não maquiamos e nem tapeamos ninguém. Fecha, conta e passa a régua, pai.